MÚSICA Pegamos o cara errado, era o Adam. Vamos embora daqui! Versão Brasileira, Estúdio Mille Quem é você? Um amigo. Um amigo? Estou certo que para todas as horas, mas qual o seu nome? Gerald Eskid é o meu nome. Aqui. Talvez isso o tranquilize. Você é um delegado federal? Não posso falar que lamento vê-lo. Quem eram eles? Os irmãos Clevenger. Seus amigos? E eles são amigos? Talvez você tenha cometido um terrível engano. Devia estar grato por ainda estar vivo. Eu estaria agradecido por tudo que vi ao longo da trilha. Os Clevenger eram procurados na Califórnia por assalto a banco. Péssimos dias. Tive o desagradável dever de matar o seu irmão mais velho. Era suspeito de assalto. E você é tal cara? Estava só desempenhando meu papel oficialmente. DEL194 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, foi uma falha minha? A violência é algo involuntário. Qualquer pessoa com raiva pode tirar a vida humana e igualar-se aos macacos. É próprio da natureza humana. Não concordam? Ah, sim. Eu acho. E a violência disciplinada como habilidade tem lá a sua beleza. Como uma pintura, como um escudo insensível à emoção das paixões. E existe para isso uma simples palavra que a maioria dos artistas a identificam como emoção. Sim, é isso. Observação muito interessante, Sr. Esquite. Eu não creio que possa considerá-lo um policial dentro da média. Eu disse isso. Bem, eu acho que a elegância e a hospitalidade da sua casa fizeram me esquecer da minha missão original. Estou aqui para ver um velho amigo. Por acaso conhece um Jason Blaine? O que você disse? Oh, sim. Nós o conhecemos muito bem. Ele e sua esposa. Esposa? Jason casou? Ah, coisa de um ano. Casaram-se aqui nesta sala. Você o conhece muito bem. Bem, Jason sempre foi um pouco difícil de conhecer, mas Mariette é praticamente parte da família. Mariette? Que nome charmoso. Seu pai era meu amigo. Quando morreu deixou a educação de Mariette quase toda em minhas mãos. Jason Blaine casado. Isso é muito, muito interessante. E ela é bonita? Bem, nós sempre achamos que sim. É uma moça muito bonita. Não, meu caro Adam. Tenho o pressentimento que posso confiar no seu julgamento. Hora de comer. Ótimo. Posso me refrescar um pouco antes do jantar? Mostrarei seu quarto. Adam, você está preocupado? Não tinha percebido o quanto eu estava. Sei que não gostou do que houve com os Clevenger. Eu e Rosa achamos o mesmo. Bob e Bill pesariam nas suas costas. Atiravam rápido e para todo lado. Teve sorte dele estar lá. Tentarei me lembrar. Vamos, vamos jantar. Certo. Então, nestas circunstâncias, era tudo o que gostávamos de fazer. E assim, cavalheiros, foi como atirei no meu primeiro tigre na Índia. Ó céus, número um, não consegue fazer nada direito aqui. Deixe-me fazer isso. Sr. Clashwatch, leva muito tempo para conhecer seu Francisco. Eu, leva muito tempo para conhecer Pão de Loja. Eu ajudo você em seu Francisco. Você ajudarei em Pão de Loja. Certo? Certo? Obrigado. Certo. Durante anos tivemos um maravilhoso cozinheiro, Hop Singh. Quando voltou para Hong Kong, disse para contratar seu primo, número um. Eu não sei. Primo número um? Ele não tem nenhum nome. Se ele tem um, ainda não nos disse. Desculpe, Mediano. Não aconteceu nada. A mesma coisa aconteceu quando eu estava jantando com o príncipe de Gales em Paris. Minha nossa, Sr. Esquite, já esteve em todos os lugares. Mas tem um lugar que eu não me canso de ir. Onde é? Para a cama. A noite é longa, mas eu tenho que descansar um pouco. Gerald, tivemos um imenso prazer essa noite. Peço desculpas pelo que aconteceu com você. Rose, Joe, que o Sr. Esquite tenha o que precisar. E amanhã Adam e eu iremos até Virginia City e mostrarei onde Jason e Mariette moram. Ótimo. Bom descanso. Adam, eu respeito as condições pelas quais nos encontramos e sou muito grato por termos nos conhecido. Um estranho e uma estranha comunidade. É fascinante esse tipo de coisa. Boa noite. Boa noite. É inteligente, Sr. Esquite, mas com algumas ideias estranhas. Rose conseguiu uma ótima plateia, não é? Boa noite. Obviamente que eu vou continuar com a minha extravagância de querer surpreender o Jason. Nós somos muito amigos e faz muito tempo que nós não nos vemos. Tenho certeza que encontrará, Carter. Meu caro Adam, suas indicações foram as melhores. Não esqueça. Queremos que passe mais alguns dias conosco fora do rancho. Ou Adam irá perder a caça-onça. Bem, não posso dizer o quanto apreciei sua hospitalidade. E como disse antes, não há nada melhor e mais excitante na vida do que uma bela caçada. Novamente, obrigado. Adam, depois de passar no banco, encontre-me no hotel para almoçar. Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Perdoe-me, cara senhora, se eu a assustei. Não havia ninguém em casa e eu já estava de saída. Fico contente de ter me enganado. É a senhora Blaine. Sim, sou eu. Os Cartwright me falaram sobre você. Você é amigo dos Cartwright? Eu sou um velho e querido amigo do seu marido. Meu nome é Gerald Esquid. Certamente, Jason já falou sobre mim. Não, eu não me lembro. De qualquer forma, eu nunca conheci nenhum amigo do Jason. Você o conhece da Califórnia? Sim, claro. Minha querida criança, Jason é minerador. E sem dúvida, vem fazendo um ótimo trabalho. Encontrou uma verdadeira joia. Eu não sei se o senhor está fazendo pouco caso de mim. Mas Jason não está em casa. Talvez você não se importe se eu esperar por ele. Ben e Adam têm alguns negócios na cidade. E eu sou um completo estranho aqui. Ah, sim, desculpe. Gostaria de entrar, senhor Esquid? Obrigado. Ah, sente-se, senhor Esquid. Obrigado. Vou trazer um chá. Você é muito atenciosa. Que vida boa do Jason. Isso mesmo, ela é. Jason, bom dia. Como vai, Adam? Ótimo. O seu amigo te encontrou? Que amigo? O da Califórnia, Jared Esquid. O quê? Algo errado? Não, não. Está tudo bem. É que Esquid... Ele está na cidade? Bem, esteve no rancho a noite passada e veio à cidade hoje de manhã. Fui para sua casa fazer uma surpresa. Obrigado, Adam. Você tem umas coisas bem interessantes, Mariette. Eu não acreditei que isso fosse uma caixa de joias. Ah, Jason a usa para guardar alguns minerais. Mas creio que ele não seja muito prático. Mas ele é muito querido. Nós somos muito felizes aqui. Eu tenho certeza que sim. Nós quase nos encontramos com Jason em São Francisco. Oh. Isso é muito elegante. As peras são falsas. Mas a sua beleza fará com que pareçam caras. Por favor, eu posso vê-las em você. Jason, querido, você chegou. Veja quem está aqui. Meu caro Jason, há quanto tempo? Esquid. Jason, eles reabriram aquele antigo caso em sacramento. E não poderão ir adiante com o processo sem a testemunha principal. Você. Cavaleiros, vocês gostariam de conversar esse assunto em particular? Não, não, não. De jeito nenhum. Meu negócio como oficial representante da lei são públicos. E estou certo de que não há segredos entre você e seu marido. Ah, vou trazer um chá, Jason. Ela sabe do assunto? Não. Como poderia? Ela é quase parte da família do Cartwright. Quanto você disse a ela? Nada. Eu detesto crises emocionais. O que houve, Jason? Nada, Mariette. Nada que possa entender. Você não conhece os fatos, Mariette. Ele tem todo o direito de estar em dúvida. O seu testemunho será contra as mais sinistras forças da Califórnia. Pode haver retaliação. Retaliação? Contudo, ele estará sob minha proteção. Jason, confio que estará pronto para a viagem amanhã à tarde. Isso lhe dará bastante tempo. Confia em mim? Estou acima disso. Confio na sua esposa. Você estará pronto. Obrigado pelo chá, Mariette. Certamente foi um prazer encontrá-lo. Eu nunca deveria ter tentado fugir. Jason, o que você está dizendo? Eu te amo tanto. Pensei ter o direito de ser feliz. Mas você teve e ainda tem. Não o deixarei voltar. Nós podemos partir e fazer uma outra história. Você não consegue ver que isso foi o que eu tentei fazer e esse foi o resultado. Nada irá mudar. Tenho que voltar com ele. Mas ele disse que poderia ser perigoso. Jason, eu não quero perder você. Eu te amo muito. Muito. Pai, você viu o Esquity? Suponho que ainda esteja com o Jason. Resolveu o assunto no banco? Sim. Mas quando eu estava saindo, encontrei com o Jason e disse a ele que Esquity procurava por ele. Bem, ele me pareceu muito chateado. Você acha que Esquity está aqui como amigo do Jason ou está aqui cumprindo o seu dever de delegado? Eu não sei. Esquity é delegado federal dos Estados Unidos. E tudo que sabemos sobre Jason, que veio para cá, aproximou-se de Mariette. E estão muito bem juntos desde que chegou aqui. Ele tem sido bom para ela. Só se Esquity... Eu me sentirei melhor quando falar com Mariette e Jason. Apenas para perguntar se não há nada de errado. O que você acha? É uma boa ideia. E lembre a Mariette que nós somos sua família sempre que ela precisar. Agora vá até lá para vê-la. Indo a algum lugar, meu caro Jason? Eu era jovem, Esquity. Aquilo foi há mais de cinco anos. O tempo dá sabedoria ao homem, não é? Estou curioso, Jason. Por que você não voltou para Ohio? Meu braço não é tão comprido assim. Você sabe que sou minerador. Eu sei. Estou no seu encalço desde Arizona, Idaho e toda a região. Mudou seu nome por duas vezes e eu o encontrei. Mas você não pode me tirar do território de Nevada. Aqui estão os papéis do mandado judicial. Eu creio, Jason, que você já deve estar cansado de tanto fugir. Tudo legal, as claras, não é mesmo, Esquity? Sim, sempre. O que me faz lembrar que devo apresentar minhas credenciais para o juiz local. Eu tenho um pequeno assunto oficial em andamento. Billy e Bob Clevinger. Você viu os Clevinger? Sim, estive com eles. Estou morto. Mas e Gideon, o velho? Ele era um velho amigo seu, não era? Não, eu ainda não vi ele, mas planejo vê-lo antes que me veja. Parece que você construiu um negócio muito bom aqui. Por que você não acaba com isso? Por que não me mata logo? Não, Jason. Eu vou te matar porque foi para isso que eu vim. Mas vou escolher o lugar certo e a hora certa para fazê-lo. Além disso... Pretendo chegar no entendimento melhor que sua esposa. Ela é muito adorável, Jason, muito adorável. Olá, Mariette. Adam, que bom te ver. O que é? Tem alguma coisa errada? Não. É nada. É que não o vejo há tanto tempo. Onde está o Jason? Ah, ele foi até o escritório. Buscar uma coisa. Mariette. Você é para mim como uma irmã que eu jamais tive. Agora me sinto feliz em poder ajudar você. Diga. O que aconteceu quando o Gerald Esty veio aqui? Ah, não aconteceu nada. Eu acho o Sr. Esty uma pessoa muito charmosa. Nós até tomamos um chá. Ah, Adam. Eu não consigo mentir para você. Eu tentei, mas não consigo. Não fique assim. Agora fale sobre isso. Jason, tem que ir à Califórnia. Testemunhar em julgamento. Mas isso não soa tão terrível. Eu sei, mas o homem contra quem ele está tentando testemunhar? Está tentando matá-lo. Está vendo? Foi por isso que ele saiu da Califórnia. É, estou vendo. Falou com o juiz Randy sobre isso? Essa foi a minha primeira sugestão. Mas Jason achou que não adiantaria nada. Jason está aborrecido. Acho que estou em uma posição melhor para decidir. Por que você e eu não vamos falar com o juiz Randy? Acho que encontraremos um jeito de Jason prestar um depoimento aqui em Virginia City. Adam, poderia a Mitch fazer isso? É, vamos lá, perguntar. Vamos? Pegue o seu chapéu. Está certo. Terei certeza quando souber de tudo. Adam. Em minha cara, Mariette. Mas que surpresa agradável. Perdoe-me, emeritíssimo. Eu sou o delegado federal dos Estados Unidos, Gerald Esquid. Está na minha jurisdição, delegado. O senhor queira apresentar seus documentos, por favor. Aqui estão eles, senhor. Na verdade, eu estava indo para a sala de audiências quando o seu mensageiro me interceptou. A senhora Blaine teme que a vida de seu marido possa ficar em perigo. Se ele der um certo testemunho em sacramento. Ela pode estar certa, sim, sabe? Eu não estou tão seguro em ser seu guarda-costas. Deve ter perseguido, meu caro senhor. Este é o estado em que esse terrível Harvey Murdock, sob o nome de John Ninguém, envolveu toda a máquina política conhecida como Plano Murdock. Um homem muito infame. Que está engordando com terrorismo e pilhagem. E é tão poderoso e rico, que ele controla toda parte do estado da Califórnia, sob o domínio do medo. Ele vai... testemunhar? Apenas do lado da lei. Honestamente, acredito que Jason Blaine... é o único homem capaz de mandar esse miserável para a cadeia. Parece que o dever do seu marido é claro, Mariette. E não podemos parar a milícia para protegê-lo. Bem, eu estava planejando uma viagem para Sacramento. Poderia mudar meus planos para ir com você... para fazer Mariette sentir-se melhor. Ótimo, Adman. Ótimo. Qualquer coisa para aliviar a ansiedade dessa querida dama. Fique tranquila. Outro oficial vai se juntar a mim em Sacramento. Estou muito grata a você. A todos vocês. Ah, seu Esquit. Estou muito triste por ele causar tantos problemas. Nenhum problema, minha querida. É o contrário. Fiquei encantado em ver essa joia que dinheiro nenhum pode comprar. A lealdade. Delegado, você e Adam ficam. Vou falar com vocês. Está tudo bem com você, Mariette? Ah, agora sim. Adam, Jason ficará muito grato ao saber que você irá com ele. Obrigado, senhores. Obrigada. É sobre o assassinato dos irmãos Clevinger. Sim, fidelidade é o dever. Eu lhe asseguro. Mas há uma recompensa na Califórnia para a prisão deles. É como disse ao seu pai, Adam. Ele disse o que acha sobre Gideon Clevinger. Sim, mas ele não quer causar nenhum problema. Gideon Clevinger é estranho. Ele irá lamentar a morte dos seus filhos. Fará justiça com as próprias mãos. Ele é muito perigoso. Então, decido o que fazer. Pensei que o outro derramamento de sangue seria reprimido por ele. Só descansarei quando você estiver fora daqui. E de volta ao Sacramento. Você acha que esse... Gideon Clevinger... irá fazer da morte dos seus dois filhos... um assunto pessoal entre ele e eu? Acho exatamente isso. Você acha? Jason, eu tenho notícias maravilhosas. Acabei de falar com o juiz, Randy. Você o quê? Está tudo bem, querido. Ele vai escrever uma carta para o seu amigo em Sacramento. Um juiz. E Adam irá com você. Não, ele não pode fazer isso. Mas Jason, Adam só quer ajudar. Ele não pode ir comigo. Mas por quê? Diga-me por quê. Se Adam Cartwright for comigo, ele nunca chegará vivo. Jason, o que você está tentando dizer? Será que não podemos fazer um movimento... sem que os Cartwrights se intrometam? Os Cartwrights são os meus melhores amigos. Os melhores amigos que você já teve. Não quero falar sobre isso. Jason, isso não está certo. Sou sua esposa e tenho o direito de saber a verdade. Bem, eu te disse a verdade. Diga-me uma coisa. Por que disse se Adam fosse com você, ele seria morto? Porque é a verdade também. Jason, eu nunca perguntei nada sobre o seu passado antes... porque isso não era importante. Mas agora é. Eles querem que você testemunhe por algo que você viu... ou pelo que você fez. Que diferença isso faz. Esquith deve ter contado... sobre a gangue de Murdoch, não contou? Sim. Bem, essa gangue não me deixará chegar em sacramento com vida. Nem com o seu Esquith e Adam para proteger você? Você não percebeu que Esquith foi enviado aqui para me matar? Uma vez que saia daqui, estarei morto antes de chegar em Ponderosa. Por que ninguém quer matar você? Essa é a razão dele ter vindo aqui. Ele é um matador de aluguel. Agora tente entender isso. Jason, deve haver alguma coisa que possamos fazer. O quê? Enfrentar a arma? Enfrentá-los? Eles iriam adorar isso. Legítima defesa, tudo às claras. Por que não vai até o juiz Randy e diz a verdade para se proteger? Você viu os papéis. Ele é um delegado. Tem todo o direito de me levar. E você vai deixar ele fazer isso? O que mais eu posso fazer? Nós podemos ir embora e ir para o leste. Jason, por favor, não pode levar isso adiante. Mesmo que tenhamos que passar o resto das nossas vidas fugindo. Eu não me importo. Prefiro tê-lo do jeito errado que não tê-lo do jeito certo. Por favor. Se ao menos pudéssemos... Se ao menos pudéssemos... Pareceria estarmos começando do início. Sem o oeste. Sem o passado. Jason, nós temos que fazer isso. Nós podemos. Sei que nós podemos. Você arruma suas coisas. Até o oeste quer te chegar. Não se esqueça que eu tentei isso antes. Não vou esquecer. Você não tinha a mim antes. Sei como lidar com ele. Notei a lembrança de uma mulher quando olhei em seus olhos. Não posso deixar você fazer isso. É perigoso. Não, querido. Ele não será rude comigo. Por favor, confie em mim. Confie em mim. Agora, prece-se. Faça as malas, por favor. Sim, claro. É de prazeres inesperados. Será que sonhei que você vai fazer uma viagem para o sacramento comigo? Sim, não acha que pode ser uma boa ideia me deixar entrar para o grupo? Essa não é uma maneira estranha de fazer uma pergunta, Adam? O pai e eu decidimos e acreditamos que é o melhor para a Mariette. Também pensei muito nisso. É a razão por que tentei poupá-la diante da seriedade do depoimento de Jason. Não é apenas uma testemunha desaparecida. Não. É um criminoso. Contornando-se... Algumas evidências nós poderemos trazê-lo de volta sem nenhum prejuízo para a sua chamada reputação. Agradecerei por dar a proteção que puder a Mariette. Acredito que estamos pensando com igualdade. Eu tinha perdido o documento do testemunho, não o documento da acusação. Obrigado por me contar. Nós procuraremos um melhor advogado. Adam, não pense que estou sendo grosseiro. Mas nesta situação, acho melhor não voltar para a Ponderosa. Ficarei no hotel. E se for melhor para você, podemos ir nas primeiras horas da manhã. Para mim está ótimo. Vou buscar a sua bagagem. E traga sua melhor roupa, Adam. Conheço algumas garotas em sacramento. Talvez esqueçamos um pouco da desagradável rotina de um delegado. Muito bom. Se fui um pouco frio com tudo isso, foi apenas por... Por causa da minha preocupação com Mariette. Bem, vamos ver no que dá. Até amanhã. Os Clívia, era isso que eu não queria. Talvez possamos argumentar com eles. Não, bem. Deixa eu tentar. Olá, Gideon. Há quanto tempo não nos vemos? Poupe suas palavras, Luiz. Sei que Gerald Esquite está na cidade. Agora, onde ele está? Eu realmente não sei. Olhe para mim quando falar com você. Não gosto de caras que não me olham nos olhos. Perdeu três filhos lutando numa guerra particular. Por que não compro uma cadeira de balanço? Para viver mais sossegado, hein? Tenho uma ideia melhor para você ajudar muita gente. Você me entrega Esquite e sairei de Virginia City e não volto. Se não entregar, voltarei com mais vinte homens aqui. Não fala sério. Eu lhe ofereci um trato justo. Dê-me aquele covarde. Entre. Meu caro Adam, disseram que Gideon Clevenger está procurando por mim? Ele destruirá o hotel inteiro, a menos que se entregue. Ele parece ser um verdadeiro e dedicado patife. Fiel aos seus propósitos. Honesto quando falha. Quero que saiba que nós daremos cobertura. Fico grato, Adam. Devemos cuidar do intrometido. Você é bem frio. Tenho que admitir. O que vai fazer? Fazer nossos amigos apresentarem uma proposta. Ele está no salão? Clívenger? Consegue me ouvir? Sim, posso ouvir, Esquite. É uma voz que não consigo esquecer. Tornou isso pessoal, Clívenger. Vamos deixar como está. Não há razão para ferir inocentes. Você fez um trato consigo mesmo. Mas se os Cartwright tentarem colocar mais alguém nisso, eu solto meus rapazes. Pode mudar de ideia, se quiser. Obrigado, amigo. Os preparativos estão satisfatórios. Já planejei minha estratégia. Não gosto disso, Adam. Começo a pensar se Esquite sabe o que está fazendo. Não há razão para ferir inocentes. Não há razão para ferir inocentes. Não há razão para ferir inocentes. Faça sua jogada, pistoleiro imundo e covarde. Você primeiro, meu caro Clívenger. É melhor terminar o trabalho, Esquite. Não tem razão para ferir inocentes. Perdão. Não tem razão para ferir inocentes. Adam, chama um médico para ver Clívenger. Como é que ele está? Ele vai conseguir. Ele quer ver você. Eu pensei em dar uma passadinha sem avisar. Estou certa que a porta está fechada. Você fica mais adorável a cada vez que a vejo. Devo estar mal vestida. Mal vestida? Não diga. Uma valiosa palavra agradável inspirada para envolver os olhos. Ela era um espírito de luz quando pela primeira vez vestiu-se à minha vista. Agora sei que você deve preferir aquelas mulheres sofisticadas de São Francisco do que uma garota caipira como eu. Espero algum dia provar o erro dessa afirmação. A coloco ao lado delas. Um rubi. Da mesma qualidade dos diamantes. Você quer dizer me comprar? Que mentiras Jason vem lhe contando sobre mim? Nenhuma. Nenhuma. Foi apenas que eu sei tão pouco sobre São Francisco. Foi apenas uma oportunidade. Nada mais. Quero que aceite as minhas desculpas. Eu sou sensível quando o assunto se trata de honra. Eu quero me desculpar também. Eu tinha planejado estar bem mais apresentado na próxima vez que nos encontrássemos. Foi uma grosseria da minha parte chegar quando você não me esperava. Mas vi que era melhor avisá-la. O juiz Randy quer que o regresse ao sacramento imediatamente. Tão cedo? Se você soubesse que é solidão... Quero dizer, Jason tem trabalhado tantas horas... Nunca encontrei alguém como você, Gerald. Um pouco mais de tempo. Não importará. Pode vir ao hotel e me avisar quando Jason estiver pronto. Já que você está assim tão impaciente... Agora é você que está confundindo. Minha honrada intenção. Eu entendo suas intenções perfeitamente. Sua torra! Você irá aprender com quem esteve brincando. Você? Quem é você? É um assassino de Murdoch. Nas proximidades de Burk Derry... Eles o chamavam de... O Almofadinha. Por isso veio para matar Jason Blaine... Porque ele sabia demais. Jason? Trabalhava para Murdoch? Ele fazia parte do bando. Ele era um espião de Esquite. Onde quer que ele visse ouro enterrado... Ele avisava Esquite... Fazendo-os passar por os vigilantes. Era um bom disfarce para eles. Mas Jason foi pego. Ele não pôde fugir. Jason era muito tranquilo para se meter em tiroteios. Eu o vi mais tarde em Virginia City. Mas consegui cair fora há tempo com meu filho. E o seu filho mais velho? Esquite atirou no meu garoto pelas costas na Califórnia. Agora ele está aleijado. Os outros dois... Você sabe bem... Eles não eram assassinos. Sabiam quando ele chegaria... E confundiram Adam com ele. Aquele tolo... Por que não nos falou no que estava metido? Por causa da chamada reputação. Além do mais casado com uma mulher como Mariette... Ela nunca soube que Jason tinha um ajuste de contas. Não, não. Mariette, o que foi? Ah, Adam. Onde está o Jason? Acho que ele esteve aqui. Sim. Ele me bateu. Ele me deu um tapa. Ele me machucou. Disse quem ele é? Sim. Ele me bateu. Ele disse coisas terríveis contra Jason. Cadê o Jason? Onde ele está? Ele está. Ele está na mina dos Carstons. Eu devo encontrá-lo lá. Ele me deu um pequeno mapa da trilha. Mapa. Cadê o mapa? Ele pegou o mapa. Cadê? Ele pegou o mapa. Calma, calma, calma. Eu vou mandar alguém cuidar de você. Mas não saia daqui, tudo bem? Fique aqui. Jason? Jason? Você não pode escapar, Jason. Você não pode escapar, Jason. Você pode me ouvir? Não gostaria de saber o que aconteceu com a sua mulher? Ela morreu em meus braços, Jason. Eu a segurei. Eu a vi morrer. Você ainda quer fugir depois de saber disso? Aqui! Venha! Venha! Tchau, tchau! Quem chegou a fazer de ele, né? langsam... Tchau! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Emoções sem controle, Jason. Mas não fique envergonhado por elas terem te destruído. Conquistaram mais homens que os exércitos de Napoleão. Vá em frente. Vamos, atire. O barulho os trarão até aqui. Estou aqui! Estamos aqui! Estamos aqui! Estou aqui! Não se vire. Jason. Mas... e Mariette? Ela está bem. Estou sumindo, Esquidy. Está quente aqui dentro. Não está? Ou será por causa dessa circunstância desfavorável em que eu me encontro? Não. Pode ter funcionado com o Cleaver. Mas não comigo. Meu caro Adam, você acha que eu seria tão infantil, tão idiota de fazer o mesmo truque duas vezes? Não. Não. Sabia que isso iria acontecer. Há muito tempo. Eu sabia que algum dia isso iria acontecer. Obrigado por sua... Hospitalidade. Não sonhei que Gerald Esquid seria... derrotado pelas emoções. Não creio que tenha uma. Sim. Eu tive. Eu estava apaixonado. Estava apaixonado. Por Gerald Esquid. Sentirei saudade. Muita. Obrigado, Ben. Obrigado por tudo. O juiz Randy disse que levará mais um ano. Esse será o ano mais longo da minha vida. Fico contente que tenha tomado a decisão, Jason. Cuidarei da casa até voltarem. Obrigado, Ben. Adeus. Eu também estaria esperando. Tudo será como antes. Obrigado, Randy. Eu também estaria esperando. Eu também estaria esperando. Eu também estaria esperando. A CIDADE NO BRASIL